Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção senhores passageiros, à hora de desembarcar, dirijam-se à porta de saída. Attention passengers, when disembarking, go toward the exit gate. Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se à porta de saída. Informamos que é expressamente prohibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal mundial. Atenção senhores passageiros liberados. Senhores passageiros, informamos que está completamente prohibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal terrestre. Inscreva-se apenas quando foram liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance. Aqui você não se movала already. Atenção senhores serving素 scalability. Observe-se. Unserem uma palavra à porta de saída. O sucesso da Buscar tem um segredo, o comprometimento de fazer sempre o melhor. E é graças a esse comprometimento, ao pioneirismo, a determinação de crescer e a determinação de cada colaborador que a Buscar conquistou o mercado brasileiro e internacional. Prepare-se agora para conhecer os caminhos da Buscar até tornar-se uma das mais importantes empresas do mundo na fabricação de veículos para o transporte coletivo de passageiros. A Buscar nasceu e cresceu em Junivir, a maior cidade de Santa Catarina e maior potência econômica custada. Dois bons motivos que a tornaram conhecida como a Manchester Catarinense. Em Junivir, no Brasil, em Águas Calientes, no México, em Guadalajara, em Cuba, a Buscar possibilidades industriais que produzem a mais completa linha de ônibus urbanos, rodoviários e de turismo com padrão internacional de qualidade. Essas empresas fazem parte do grupo Buscar Ônibus S.A., Buscar de México S.A. de C.V., Buscar Comércio Exterior, Trampos S.A. em Havana, Cuba, Tecnofibras S.A. E a Cadê e Equipamentos Industriais S.A. A D, que é uma empresa, uma gabinatação financeira, um dos seus livros e um dos seus militares. A gente mora em Havana e Cuba, um dos seus militares. A gente mora em Havana, Cuba, um dos seus militares. A gente mora em Havana, Cuba, um dos seus militares. A gente mora em Havana e Cuba, para o Tecnofibras S.A. E a Havana e Cuba. E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Prepara-se para virar a direita, vire a direita. Continua e a direita, e depois viria a direita. Viria a direita. Viria a direita. Viria a direita, e depois viria a direita. Viria a direita. Continua e a direita, e depois viria a direita. Viria a direita. Viria a direita. Vraia a direita. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal